Oi, Roberta, sua linda! Seu cabelo tá lindo, mulher! Priscila, você não sabe! Eu fui na sala da Keyla Fashion e consentei meu cabelo. Olha como ele tá lindo e sedoso! E aí, professora, belezinha aí com a senhora? Tudo com tranquilidade? Desculpa a demora aí, é por causa que o ônibus atrasou e eu tive que pegar o ônibus, e é isso, e pá, e pra você entrar na sala de aula de novo, ei, tia! Belezinha? Beijão, depois nós troca mais de ideia, falou! Bom... Ei, professora, tudo bem? É... Eu não tenho tempo de chegar mais cedo? Eu não tenho tempo de fazer o trabalho completo, mas eu vou fazer tudinho, tá bom? Um beijão! Tchau! Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo com tranquilidade? Eu me chamo Keo Alves, tá começando mais um Seu Keo aqui no seu YouTube, e meu ónibus não tem lente! Roda a vinheta! E aí, galera, belezinha? Eu me chamo Keo Alves, está começando aqui mais um Soi Keo pra vocês, aqui direto da minha casa. Galera, hoje o tema é... que é o Responde 2, que já fiz umas 4 meses atrás e fiz agora 2, sobre o tema escola. Por que o tema escola? Mano, todo YouTube iniciante, ele sempre tem essa prática de querer fazer um vídeo falando sobre escola. Por quê? A maioria do nosso tempo, a gente passa na escola. Uma hora do nosso momento, a gente passa na escola. Tudo aprende na escola e blá, blá, blá e blá e blum! Eu deixei lá no Facebook, like, e... Por favor, galera, mande algumas perguntas a respeito do que é o Responde? Tem uma escola? As pessoas vão mandar algumas perguntas e eu vou responder aqui pra vocês Se vocês identificar também, comenta aqui embaixo no vídeo Dá aquele like, já sabe se inscreve se você gostar do vídeo Se for dar um dislike, não dê, saia do vídeo e vai embora, tá bom? Beijo Leonardo Nascimento, meu amigo Léo aí, que eu ia voltar pro canal dele, que sumiu um tempo, né? Ele perguntou assim, qual foi o ano mais difícil e qual rapaz fazia da sala um inferno? Já perguntou o rapaz, né? Porque tipo assim, mulher não faz inferno na sala de aula Mulher assim, não faz nada, né? Mas não, na minha sala de aula quem comandava eram as meninas As meninas eram a cabeça de tudo, sempre tinha aquela grupinha de meninas Que comandava isso, comandava aquilo, comandava aquilo O ano mais horrível pra mim foi o ano de, no meu segundo ano do ensino médio Porque eu fiquei de recuperação em duas matérias, eu fui em três matérias Acho que foi química, mano, se eu não me engano, química e matemática Eu era muito, 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 muito burro nessas matérias Entendeu? Tipo assim, eu passei rastejando Porque eu era muito amigo dos professores, eu acho E aí, professor, belezinho, irmão? Passa aí, libera aí Quando repetir de ano aí, terceirão, ó Pré-universitário Libera aí O aluno que fazia mais bagunça na sala de aula naquela época, se eu não me engano, era o Eduardo, mano Eduardo Dudu, meu grande amigo do Eduardo Ele fazia muita bagunça na sala de aula, mano Ele era um demônio Mano, se eu não tem ideia, o Eduardo ia bêbado pra sala de aula Ele bebia todas e ia pra sala de aula Aí tinha também a galerinha, que era muito fodástica, que era a Erika, né? Minha amiga Erika, um beijão, tá aqui em São Paulo também Saudade, minha grande amiga Erika Que também era, te falar A Erika era pesada, hein? E era lida de sala ainda, hein? Mas, nossa, a gente filha pra cacete a Erika A gente filha pra caramba Beijão pra Erika, que um abraço na amiga do Eduardo Jéssica, a Jéssica perguntou Frente ou fundão? Cara, eu, na lógica, eu era médio Eu não era nem frente, nem fundão Mas se eu tava tendo bagunça no fundão, eu tava lá Se tava tendo bagunça na frente, eu tava na frente Se era pra responder no trabalho, eu tava lá Porque eu era muito esforçado Só que não E eu tava lá no meio da turma Eu não era um inteligente Eu nunca fui inteligente Mas eu me destacava que era muito exibido Muito exibido Meu Deus do céu Que cara exibido era eu Então eu tava no entorno A e B, A e B, A e B, A e B, A e B Mas eu adorava a galera do fundão Quem é do fundão aí que vai ver esse vídeo Vai dar um like E vai comentar como nós era a galera do fundão Que era muito zica Bem, Cavalho perguntou Tira ou não tira filosofia e sociologia da escola? Como é que você vai explicar pra tua mãe aí, meu irmão? Se você não tem mais nota Que as duas únicas matérias que você tira um seis Você tem que tirar da escola, jovem Agora tem que ralar pra tirar na educação física um sete, jovem É assim a vida Se você tirar a sociologia, a filosofia tá ferrada Yuri Marcos perguntou Já teve alguma professora que pegou no seu pé com marcação? Cara, eu acho que algum professor assim Não, acho que nunca tive aquele professor chato Que me odiasse, que eu odiasse ele Que ele me odiava não Tinha uns professores que eu não suportava Mas depois era de boa, né? Tanto que eu sou hoje grande amigo dos meus professores Eu já tive algumas confusões sim com alguns professores Lógico, que é normal, né? Mas professor que eu odiasse nunca tive não Valeu Yuri, abraço irmão Olha a pergunta que o João Carlos mandou pra mim Quem na escola cola, não decora ou não descola? Cara, se você souber responder essa pergunta Manda pra mim aí O que eu não souber responder é ficar no ar E você vai responder essa pergunta Se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Clica lá no like, dá aquele gostei E agradeço a todos vocês que estão até o final do vídeo Obrigadão, um abração Um beijo no coração E tchau